Já estão em presídios do Oeste Paulistas mais de 20 pessoas presas hoje numa operação da DISE e da Polícia Militar de Presidente Prudente. Eles são suspeitos de tráfico e associação ao tráfico nas cidades de Indiana e Martinópolis. Os presos passaram o dia na Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes para prestar depoimento. 22 homens, uma mulher e ainda o menor que foi apreendido são suspeitos de integrar em uma associação criminosa. A operação para cumprir os mandados de prisão e de busca começou na madrugada de hoje. A ação se concentrou em Martinópolis, em Indiana. Segundo a polícia, são os municípios onde o grupo vendia as drogas. Essa operação iniciou-se na cidade de Indiana com um pequeno traficante. Nós começamos a investigar e através dele nós fomos monitorando aqueles que o cercavam e nós acabamos de chegar nesse número de pessoas, tanto na cidade de Indiana quanto na cidade de Martinópolis. Pessoas que efetivamente praticam crimes, praticam o tráfico de drogas. Homens da polícia civil e militar encontraram numa das casas um pé de maconha, munições e dinheiro. As prisões são resultado de cinco meses de investigações, mas no tempo em que a polícia passou a monitorar os suspeitos, 11 deles já tinham sido presos. Começaremos a fazer os interrogatórios deles, né, para buscar mais provas que comprovem essa associação para o tráfico e, se possível, identificar os grandes traficantes que trazem essa droga de outras localidades para esses pequenos municípios. Ainda segundo a DISE, foi oficializado o pedido à justiça para prorrogar o prazo das prisões, que são temporárias. O objetivo é concluir o inquérito entre 60 e 90 dias. O objetivo é concluir o inquérito entre 60 e 90 dias.